Fala pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo, dessa vez falando um pouquinho de smartwatch. Eu estou aqui com o Blitzwolf HL3, Blitzwolf BWHL3, seria um smartwatch de entrada da Blitzwolf, que tem, ao meu ver, um excelente custo-benefício. Eu vou explicar para vocês o que eu acho isso, principalmente quando a gente leva em consideração o preço, que ao final do vídeo eu vou mostrar aqui, eu vou falar para vocês quanto que eu paguei comprando diretamente pelo AliExpress, para vocês saberem aí o que ele tem e quanto ele custa, o que vocês vão poder esperar aí ao comprar um reloginho desse daqui, tá? Então, só para explicar como é que vai ser esse vídeo, eu vou mostrar ali em detalhes, mostrar aí as telinhas, tá? E depois, como eu falei, dar aí o spoiler do preço. Belezinha? Se inscreve no canal, deixa aquele like se você curtir, bora lá, agora eu vou mostrar em detalhes com a câmera traseira do meu celular, acompanha aí. Muito bem, já virei a câmera, vocês estão vendo o bichinho aí em detalhes aqui na minha mesa, tá? Então, vamos começar pela frente. Primeiramente, esse aqui é o preto fosco, ele tem duas opções de cor da carcaça, uma que é preta fosco, outra que é em cromado, em prateado, tá? Todo mundo que compra prateado fala que é feio, que não combina, então eu recomendo vocês comprarem um preto fosco, eu gostei bastante do preto fosco, tá? Acho que super combinou com o relógio em si, combina com a tela, combina com a pulseira, né? Então, achei bem interessante. Aqui é aquela pulseira que imita couro, né? Um couro no meio sintético, sei lá que tipo de material é esse, totalmente preta. Aqui embaixo ela é meio emborrachada, vocês estão vendo aí, ó. Ela é facilmente retirada, tá? Se você puxar esse pininho aqui, ela sai. Não vou fazer porque eu estou só com uma mão, né? Não vou conseguir colocar de volta, mas ambas são facilmente retiradas, tá vendo aí? Aqui a gente já está vendo aí o sensor de heart rate. Deixa eu botar meu dedo aqui, ele vai... Não, eu achei que ele ia medir, mas ele... Olha lá, está medindo, tá vendo? Ele está no modo de medir sempre, né? Então, sempre que eu botar aqui alguma coisa, eu acho que ele vai medir. Não sei se de tempo em tempo ou se ele pega pelo sensor da pele. Eu acho que é de tempo em tempo, quer ver? Vamos acompanhar se ele vai acender. Mas vocês estão vendo aqui esses dois pininhos, aqui é o carregador dele. O carregador é por imãzinho, né? Você coloca o carregador aqui, o imãzinho puxa. Cara, agora eu estou na dúvida se é por aproximação. Parece que sim, não sei se é por tempo, mas enfim. Vocês viram aí que ele tem um intervalo bem curto. Deixa eu catar aqui o carregador dele. Olha, já estava até grudando aqui no meu MacBook o carregador. Então, este é o carregador. Já faço aqui uma consideração para os senhores, tá? Ele tem lado certo. Se você colocar aqui, ele vai. Está vendo? Conectou sozinho, ok. Puxou, né? Ele sugou o imã e está ótimo. Quando eu comprei, na primeira vez que eu fiz para carregar, eu estava colocando assim, cara. E assim ele não vai de jeito nenhum. Olha. Vou botar com essa outra mão. Não vai, está vendo? Ele se afasta por causa da polaridade dos imãs, né? E aí o burrão aqui estava... Cara, o chinês inverteu o imã. Não vou conseguir carregar meu smartwatch. Estava derrotado, né? Estava até abrindo reclamação no AliExpress. Aí foi quando eu falei. Falei, cara, vamos fazer um negócio. Aí consegui. Então, se atentem a esse pequenino detalhe, tá? Não é um problema de fabricação. Como vocês estão vendo aí o carregador dele. USB, tá? Um cabinho aí de 50 centímetros, talvez menos. Muito bem. Aqui em cima ele é fixo, tá, pessoal? Isso aqui não roda. Esse ferrinho aqui de 5, 10, 15 minutos. Os segundos não roda, tá? Tem esse botãozinho aqui que é só um botão mesmo. Ele não roda. Ele roda, mas não acontece nada. É só um botão. Apertou, ele volta para a tela principal. Apertou, de novo, ele desliga a tela. Entendeu aí? Às vezes ele faz. Tem que... Está vendo? Então é um botãozinho mesmo, realmente. Tá bom? E aqui, ó. Quando a gente toca na tela, ele não acende. Tá? Ele não é touch nesse sentido. Eu não vejo nenhuma configuração no aplicativo para liberar. Então ele só funciona quando você faz assim no braço. E aí ele sente que você mexeu. Deixa eu ver. Não, aqui eu não vou conseguir fazer o movimento do braço, né? Talvez se eu fizer assim, ó. Aí. Aí ele achou que foi um movimento de braço. Ele ligou. Ou você vem aqui e aperta o botão. São as duas opções para desbloqueio. A tela é uma tela de boa qualidade. Não é uma tela OLED. Você vê quando está muito escuro. Quando está assim, muito escurão e você está com o brilho no máximo. Vem, né? Como é que aumenta o brilho? Fico tocando a tela aqui. Ó, se eu aumentar o brilho aqui, ó. Está o brilho no máximo. Não sei se vocês conseguem ver. Que ele fica... Ó, aqui ela está totalmente preta. Deixa eu botar na sombra aqui, ó. Vê se resolve. Está totalmente preta. E ela ficou meio cinza. Está vendo? Isso mostra que não é uma tela OLED. É uma tela AMOLED. É uma telinha bem simplesinha. Que tem aí um backlight de LED por trás. Que ele deixa o preto cinza. Principalmente quando você olha meio angulado. Como eu falei no celular, não aparece muito bem. Mas no olho dá para perceber. Por isso que eu deixo sempre no brilho mínimo. Que aí o preto fica realmente preto. Fica o mais preto possível, digamos, né? Isso me agrada mais. Mas realmente é uma telinha pelo valor. É uma telinha muito interessante. Deixa eu voltar aqui para o menu principal. A tela principal. Essa aqui é a tela principal. Você pode escolher aqui as faces, né? As caras. Os layouts do relógio pelo aplicativo. Que é o Glory Fit. Bem simples. É bem intuitivo o aplicativo. É só baixar e instalar. E lá você consegue navegar de forma bem simples. Para fazer as configurações necessárias. Aqui no menu principal. A gente vai para a esquerda. A gente tem aqui função. Abelho da tela. Power off. Está vendo? E formatar. A gente tem aqui adormecido. Para quem dorme com o celular. Com o relógio. Eu não durmo com o relógio. Oh, caramba. O tempo de tela dele é bem rápido, né? Esse MinContra aqui eu nunca usei. Não sei nem para que serve. Eu acho que talvez se você estiver conectado no seu celular ele vai funcionar, tá? Esse é o cronômetro. Eu uso bastante. Principalmente na academia. Simples. Play. Pausa. Reset. Play. Pausa. Play de novo. Bem simplesinho. Simples como deveria ser. Cronômetro. Opa, acho que ele ficou contando. Deixa eu ver aqui. Pausa. Temos aqui as mensagens que a gente vê do WhatsApp. No caso aqui eu estou sem nenhuma mensagem. Clima. Cara, a gente configura lá no aplicativo, né? Na sua localização. Então eu estou aqui em Maceió. 26 graus. Nublado. 24 mínimo e 30 máximo. Treinamento. A gente seleciona se a gente vai correr. Se a gente vai fazer bike. Pular corda. Tênis de mesa. Badminton. Natação. Eu não sei se ele é prova d'água, tá? Porque a minha luz está para nadar com ele. Oxigênio no sangue. Cara, isso aqui não funciona bem, pessoal. Não se enganem com essas funções. Eu estava até comentando aqui num vídeo do YouTube que eu vi da gringa, né? Os caras falando disso aqui, ó. Pressão arterial e oxigenação do sangue. Cara, não confio. Oxigenação do sangue é possível. É possível sim. Agora, pressão arterial é impossível medir com um sensor desse daqui. Tá? Não tem como. Eu trabalhei com a parte de biomédica. Biomedicina, tá? A parte de sensores. A parte de sinais. Não dá. A pressão arterial é algo que tem que ser medido pelo menos com algo ali aferindo o teu pulso, né? Alguma coisa fechando o teu braço para ver de fato a pressão que está sendo aferida. Normalmente aparelhos que fazem isso, eles aproximam alguma coisa. E como esse aqui é só no pulso, cara, com esses sensorzinhos aqui, que você fica mexendo, esquece. Sempre vai dar, isso aqui eu ouvi o pessoal falando também, sempre vai dar uma pressão aproximada aqui de 120 por 8, né? De 12 por 8 que é o ideal, né? Pra você ficar feliz. Não é... não confia em isso aqui, cara. Não vale. Talvez se você tiver um relógio aí mais top, é algo que ele consiga aproximar melhor mesmo. Precisa aqui, esquece. Tá bom? Tem aqui os steps que eu fiz. Deixa eu ver se eu chacoalhar aqui. Acho que ele já conta. Vamos ver. Deixa eu ver. Tô na minha mão. Tô na minha mão. Tô vendo que tô tentando simular aqui eu andando com o relógio, né? Não sei se... Olha lá. Funcionou. Tá vendo? Ele contou. Então é bem simplesinho mesmo, é com um giroscópio que tem dentro dele, tá? Não é muito acurado, né? Não é muito preciso, mas ok, funciona. E a gente voltou pra tela inicial. Eu não vi a parte de... Aqui os BPMs. Cadê? Ah, tá. Os BPMs estão aqui, ele tá sempre medindo. Ele não tá medindo nada, ele tá dando 114, né? Isso aqui é engraçado. Olha lá o bichinho. Eu vou botar no meu braço e voltar pra vocês, mas essas são as principais funções que o relógio tem. Toda hora tocando na tela, não me leve a mão que eu tenha essa mania. Aqui pra baixo a gente tiver as mensagens. Então quando tiver que ter as mensagens do WhatsApp que aparece aqui, tá? Mensagenzinha, mensagenzinha. Você pode descer a tela aqui e limpar tudo, foi o que eu acabei de fazer. Pronto. Aqui a gente dá o loop no pois. Aqui as configurações já mostram pra você. Esse pesquisar aqui, até agora eu nunca usei, não sei pra que serve. Informations. A gente tem aí, ó. Vamos botar o ativo BWHL3. Engereço Bluetooth. Versão. Muito bem. Atualizações a gente faz pelo aplicativo Glory Fit, como eu já falei pra vocês. Simples como deveria ser. Deixa eu botar no meu braço e eu já volto com vocês. Muito bem. Coloquei aqui no meu braço. A gente vê que ele tem duas arruelinhas, né? Pra segurar. Vocês estão vendo aí, ó. Tá vendo? Eu virei o braço e ele já... Cara, eu acho ele bonito. Eu gostei bastante dele. Engana. Não parece que custa o que eu paguei, tá? Então, deixa eu ver se ele vai desbloquear aqui. Desbloqueou. Legal. Vamos ver aqui meus batimentos. Agora, como é que eu faço com uma mão só, né? Calma aí, pessoal. Vamos ver os batimentos. 92, 90. Agora que eu tô parado assim, eu acredito que seja certo, tá? Porque realmente eu não tô mexendo, né? Agora, às vezes eu tô na academia na esteira, correndo. Eu boto a mão lá na esteira, né? A esteira fica muito mais acurada. Ele fica... Às vezes ele perde por conta do movimento, né? Então, não é algo assim... Topzera. Não dá pra você confiar 100%. Tá bom? Então, vocês estão vendo aí como é que ele ficou na minha mão. Agora, vamos aos finalmentes, né? Vamos falar daquilo que eu prometi pra vocês. Aqui vai ser um vídeo bem curto. Vamos falar de preço. Deixa eu trocar a câmera aqui. Vamos lá. Falando de preço, então, quanto que eu paguei nessa criança? Eu tô até com a página do AliExpress aqui, né? Do meu financeiro. Pessoal, no dia que eu comprei, que foi dia... 27 de janeiro de 2022, tá? Ele tava custando 182 reais, já é uma promoção. E eu ainda consegui um cupom de 24 reais de desconto. Então, ele saiu a 158 reais e 3 centavos o precinho dessa criança aqui. É por isso que, volto a falar pra vocês, na minha opinião, tem um excelente custo-benefício. Se você pegar um smartwatch aí, desses chineses mesmo, da Huawei, da Xiaomi, na faixa de 500, 600, 700, já pega uns relógios legais, né? Que, cara, não vão fazer muito mais do que isso aqui faz. Ah, o relógio lá tira foto. Ah, o relógio lá tem tela AMOLED. Ah, o relógio lá é a prova d'água pra 35 metros, 35 quilômetros de profundidade. Ok, se o seu uso necessitar isso, requisitar isso, beleza. Você não tem opção, né? Agora, pra quem quer usar aí na academia, pra quem quer usar no dia a dia aí, de boinha, sem se preocupar, cara, já tá com isso aqui na rua, né? Do cara levar e tô praticamente perdendo um celular num relógio, na minha opinião, falha demais. Você tem a sua hora, muito boa, né? Tem a horinha dele, dá pra você ver de forma bem tranquila, de forma ótima. Você vê aí os seus passos, a sua caloria, você vê a bateria, você vê a data e, enfim, tem diversas informações em algo que também é bonito, né? Do meu ponto de vista, ele é bonito. Dá pra você sair aí com os amigos, com jantar com a sua namorada, com a sua noiva, com a sua esposa. Por isso que eu falo que ele tem, na minha opinião, um bom custo-benefício, tá? Falando de bateria, a última vez que eu carreguei ele hoje, ele tava com, acho que, 20% de bateria. E a última vez que eu tinha carregado ele foi na semana passada. Hoje é dia 26, eu devo ter carregado ele dia 16 ou 17, cara. Negócio assim. Então a bateria dura fácil. Ó, eu recebi ele dia 16 de fevereiro. Então tem 10 dias, exatamente 10 dias atrás, então exatamente 10 dias que eu carreguei, né? Foi quando eu dei a minha primeira carga completa nele. E só hoje, dia 26 de fevereiro, 10 dias depois, eu voltei a carregá-lo. Não porque ele tava acabando a bateria, mas porque, né? Ela tava baixa, ela deixou carregar. Eu uso ele todo dia? Eu não uso ele todo dia, tá? E às vezes eu boto ele pra... Às vezes não, eu boto ele pra ir pra academia, então mais ou menos umas duas horas de uso. E às vezes quando eu saio, né? Então, se você considerar que eu vou na academia praticamente todo dia, né? Você pode dizer que pelo menos umas... Cara, dá pra dizer que ele aguenta fácil aí umas 3 horas por dia durante uma semana. Tranquilo, tá? Agora, se você ficar na rua o dia inteiro, toda hora olhando, usando ele, ele acendendo a tela, eu acho que você vai ter aí talvez uns 3 ou 4 dias de bateria. Aí realmente é difícil precisar porque, cara, depende muito do uso da pessoa, né? Se for aquela pessoa nervosa que tá pulando, ela olhando as horas, levantando, ele tá acendendo a tela, ela usa a câmera conectada no Bluetooth, isso tudo influencia. Você usar um fundo que não é preto, né? Como o meu, usar um fundo colorido, botar a tua foto aqui. Dá pra botar a foto aqui sua, fica uma bosta, mas a imagem fica boa, tá? A imagem dele é bem legal, como eu falei, a tela é bem boa. Só que, assim, você não vê muito bem os números que estão escritos aqui, porque a imagem que eu coloquei aqui era a minha, da minha esposa no mar. Ficou o fundo branco, o relógio aqui tava branco, aí eu botei pra preto, mas também ficou ruim, então não fica legal. O melhor que vocês têm é botar os temas que já estão prontos aí dentro do aplicativo. Eu não recomendo botar a foto, não, acho bem besta. Mas, enfim, tem essa possibilidade também. Então depende muito do uso da pessoa, tá? Não vou aqui ficar falando que vai durar uma semana, vai durar um mês, vai durar um dia. Não posso dizer, tô falando que o meu uso, que é numa média aí de, no máximo, 3 horas de uso por dia, é conseguir 10 dias de bateria sem ele acabar, tá? Acho que tava em 20%, 19%, não me lembro. Eu coloquei pra carregar 100%. Beleza, pessoal? Então, como eu falei, Blitzwolf BWH-L3, Blitzwolf BWH-L3, paguei no total R$158,03. Hoje, né? Hoje, agora, nesse dia que eu tô gravando, eu entrei aqui no link, parece que ele está custando R$166,00 a R$170,00. Não sei se esse modelo que eu comprei, qual o preço que tá. Ele fala se eu... Ah, não, vai começar em oito... Vai começar em oito dias, tá, pessoal? Então, enfim, o link vai estar aí na descrição. Vale a pena vocês acompanhar o preço que tá bem legal dessa promoção aqui, tá? Então, ó, tem esse preto, tem um que o corpo é prateado e a pulseira é azul. O pessoal fala que não é bonito. Tem um que o corpo é todo preto e a pulseira é de ferro, tá? E tem um que é prateado com a pulseira de couro marrom. Eu quase comprei esse, mas pelo corpo cromado, né, prateado, eu desisti. E acho que me dei bem, porque realmente esse aqui deve ser o mais bonito de todos aqui que tem disponível. Belezinha? Então, deixa aquele like, se inscreve aí no canal se você gostou desse vídeo, né, e gosta desse tipo de conteúdo. Logo mais, eu comprei da China dois projetores da WeWatch, o V10 e o V50. O V10 tá quase chegando, logo mais eu vou soltar vídeo no canal. Quem gostar desse tipo de conteúdo, cara, eu vou começar a mostrar e ensinar pra vocês esse mundo de projetor, né, como que a gente consegue ter aí uma telona gigantesca na nossa sala, no nosso quarto, pagando, barato, né, economizando nossa graninha aí com projetores da China. Eu senti muita falta desse conteúdo, né, de conteúdo assim brasileiro, ainda mais pra essa marca que tá tendo bastante promoção ultimamente. Então eu vou trazer esses vídeos aí pra vocês, então se inscreve aí no canal, você me ajuda e você vai acompanhar esse, vai perder esse conteúdo aí. Beleza, pessoal? Valeu, forte abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo.